O que é isso aí? O que foi? Uma aranha. Aonde? Ali. Ali aonde, menina? Ali! Em qual lugar, menina? Lá dentro da bolsa. Pega, pai. Então, foi essa aranha. Pai, é uma aranha. Pega, pai. Pega. Pega. O que é uma aranha, então? Não sei. Pega. Pega um minão. Não, depois joga em minão. Rapaz. E tem essa bolsa que tava aberta aí em cima? Tava. Não, pois é. Eu não pegava aqui não, meu amigo. Uma aranha. Cara, é sua cara aqui dentro. É uma aranha assim aí, ó. Oi. Aham. Daqui a pouco eu vou. Tá bom. Que aranha, menina? Ei. Ah! Abre. Ai! Opa, ai. O que aranha que tem, velho? Deve ter esse... Camila que botou aí dentro desse... Na bolsa aí. Foi o senhor. Eu não. Agora... Eu levantei agora, Camila. Eu sou filho da cama. Foi o senhor. Não. Você vê que se acordava. Tá acordada mais, Camila aí. Uhum. Foi eu? Que sabia que ia ser cara de aranha? Foi sim. Foi sim. Foi sim mesmo. Foi sim, foi sim. Vim. E tu tá indo pra onde? Vou pra rua. De novo? De novo. Tá vendendo leite na rua, tá? Eu vou passear, bicho. Hã? Eu irei passear. Tu acha que você deve estar vendendo é leite aí? Porque não tem coisa todo dia na rua, meu amigo? Ah, minha filha. Desse jeito é caro mesmo, hein? Hã? Todo mundo te chamar, te chamar cinquenta vezes. Pega essa graça de chão aí. Cinquenta vezes pra rua, você tem que ir acompanhar. É. Tá virando o quê aqui? Tá vendendo leite na rua? É. Pra todo dia tá assustado de vazeiro. Não se vá. Não canto, não canto, não canto nada. Essa música aí, ó. Eu vou botar no violão aí. Deu direito de atoragem. Não, mas qualquer coisa que nós fazermos, Deu direito de atoragem. Qualquer coisa. Eu vejo tanto filme aí, tanto filme aí. Tanto filme escurambado, escuro. Não vejo nome de direito de atoragem. Se nós tiverem, eu tiverem com o violão tocando, uma música vai tendo pro final de récord. Ainda bota o nome de corvo e ainda sai direito de atoragem. Eu não vou fazer, não posso fazer música mais, nem tocando violão. E toda música que eu faço tocando violão, tá direito de atoragem. É eu que tô cantando, não é o cantor. Aí tá direito de atoragem. E se fosse cantor mesmo? Não tem como mais eu fazer. Eu vou ter que inventar a música minha mesmo. Cabeça branca é feia, cabeça branca. Cabeça branca é feia, cabeça branca. Se eu cantasse a música aí, aí já vão pensar que é do cantor mesmo. Aí já vai dar direito de atoragem. Cabeça branca é feia, e por que você não tira essa barba? De novo? E tira esse cabelo, já corta mais em cima, você só corta do lado e deixa o mais carinho. Só do lado, só do lado. Aí fica parecendo um chupa. Ah, você corta uma cadeira, corta direitinho. Não, eu tô indo pra Juazeiro também, no ano de 8, quando eu voltar, tu não vai nem me conhecer mais. Tá bom, né? Não vai nem me conhecer. Hum? Não, seu avó tava ruim por você. Ah? Você tá noivo? Aham. Tô brincando. Não sei não. Tá muito soltinho, viu? Tá muito soltinho, minha mãe? Não, você tá muito solta. Minha mãe? Minha mãe. Minha mãe. Se inscreve, dá um like aí, que quando essa menina tá meio alto. Doida não! Ela tá mandando leite na rua, todo dia. Já duas vezes em seguida, Juazeiro. Vai parar com isso aí, viu? Vai parar com isso aí. Vai sim. Não vai o quê? Não vai? Tu vai ver. Valeu, galera. Vamos se inscrever, galera, e vamos ser membro da família animada. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Rapaz é bonito.